Tua beleza é ímpar, baby És a garina dos meus olhos, café Tás a ver, visto, né? És a garina dos meus olhos, café Angulano, teu brilho é puro Me agredi com esse teu cu duro Hoje és o universo, és o que pro futuro Minha ginga, rainha, minha bossa, minha chefe no escuro És poema de amor, pepetela Brasil se espelha em ti pra fazer novela Bela, ela, não aguento com ela Quando ela passa na praia morena Eu me perco, enlouqueço, meu Deus, eu me perco Culpa não é dela, ela tem o direito Isso é tão bela, Serra da Leva Palanca negra, Serra da Xela Catumbela Eu não aguento mais com essa mulher É a garina dos meus olhos, café É a preta dos meus olhos, café É a garina dos meus olhos, café É jamaicana não, dominicana também não Americana não, portuguesa também não Só pode ser então aquela angulana A preta alta, beleza africana Já não aguento mais com essa mulher É a garina dos meus olhos, café É a preta dos meus olhos, café É a garina dos meus olhos, café É jamaicana não, dominicana também não Americana não, portuguesa também não Só pode ser então aquela angulana A preta alta, beleza africana O teu peito me acalma como camomila Mulher da Willa, minha velvicha E só podia ser angulana a dar esse show Se dá pra resistir por favor digam só E as poema de amor bebê dela Brasil se espelha em ti pra fazer novela Bela, ela não aguento com ela Quando ela passa na praia morena é assim Pipo, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata Angola, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata E os brazucas, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata Tuga, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata Migão oh, migão ah, ah Migão oh, migão ah, ah Pipo, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata Angulanas, canta comigo essa que tá Uauê, essa que tá me mata Eu não aguento mais com essa mulher É a galina dos meus olhos É a beita dos meus olhos É a beita dos 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 olhos